Alô, hoje o Zé Jorge Paiva, meu amigo, mora aí no acampamento dos Ciganos. Zé Jorge, quanta coisa aconteceu na nossa época de circo, né? Muita gente não acredita, gente, mas eu vou contar pra vocês aqui agora. Grandes astros da música brasileira trabalharam em circo, começaram em circo. Por exemplo, no circo da Dona Lalita, mãe do Zé Jorge, cantou Maurício Reis, Reginaldo Rossi dormia na barraca dela, deitava na cama ali até a hora do show. Ficava descansando, ia pra barraca do meu pai, tomava café. Reginaldo Rossi tinha uma Kombi velha, ele chegava numa Kombi pra fazer show no circo. Depois ele comprou um ônibus, chegava no ônibus. E aí ele foi crescendo, crescendo, e depois parou de fazer shows em circo. Mas Reginaldo Rossi era gente de casa pra nós. Agnaldo Timóteo também cantou no circo, na barraca ali, entrava na barraca, tomava café com a gente. Depois ficou muito famoso e também não pôde mais cantar em circo. Chitãozinho e Chororó cantaram nos circos menores do Brasil. A lona caiu nos pedaços, cheia de buracos. Chitãozinho e Chororó começou em circo. A maioria dos artistas começaram em circo. E agora pasmem, Roberto Carlos cantou no começo de carreira em três circos. E um desses circos foi o circo da Dona Lalita, mãe do Zé Jorge. O Jorge tocou guitarra junto com Roberto Carlos. A mãe dele ainda tem o contrato até hoje. A mãe não, que já faleceu. Mas eles têm o contrato escrito a caneta de Roberto Carlos indo fazer show no circo. Aí depois ele dá uma entrevista, menciona que fez show em circo e tal. E não fala o nome do circo. Porque naquela época... Menciona que fez show em circo e tal. E não fala o nome do circo. Porque naquela época o artista só chegava no circo, fazia o show e ia embora. Então ele não lembra. Vai lembrar o nome do circo da Dona Lalita? Mas está lá o contrato escrito de caneta. Eles têm isso para provar. Fora as fotos que a gente tem, que são poucas. Naquela época pouca gente tinha uma máquina de tirar retrato. Não era igual hoje, que você está com o celular na mão. Mas Roberto Carlos cantou com a guitarrinha dele, o meu caliambéque, bibi, bibi. No picadeiro do circo da mãe do Jorge Paiva. São tantas histórias que eu precisaria de pelo menos umas quatro ou cinco horas para contar para vocês aqui. Não é igual hoje, não é igual hoje.